Música Gente, que céu, fina, ó, tá chegando a celebridade, tá logo aqui, tá? Música 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 Ficou, Cacar Moraes, eu tô aqui pra contar os segredos da maquiagem que eu fiz A Valoma Pernati, a nossa capa de cabelo de companhia Bom, nós vamos fazer um estilo bem clássico Um estuá mais profisticado, um delineador bem elaborado Maquiagem pra esse estilo a gente tem que começar sempre iluminando abaixo dos olhos E o olho é até simples, porque é um pé nos filhos, bem acabado, bem comprido, bem grudado frente aos filhos naturais dela, esses coxistos. E um delineador com um estilo todo perfeito, não pode ter nada de errado, meninas. E na boca, batom vermelho, que olha, é a sensação desse eu vou no inverno. Não ficou lindo? Espero que vocês gostem e aproveitem. Não, 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 não. E você vai? O que você quer dizer? Boomer has it Boomer has it Boomer has it Boomer has it, he's the one I'm leaving you for